O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Crer em Jesus significa também ver Ele agindo em nossa vida Sim, quando nós ouvimos a palavra cheios do Espírito Santo aquilo que nela está escrito se torna realidade em nossa vida como nós vemos neste testemunho Padre Alberto, me chama Assunta e queria dar o meu testemunho a graça que eu recebi as minhas duas filhas estavam grávidas e elas estavam perdendo o bebê e eu coloquiava no Encontro com Cristo no programa Encontro com Cristo e eu conseguia a graça delas ganhar o bebê com nove meses então tudo bem graça recebida, graça testemunhada obrigado Padre Alberto obrigado Encontro com Cristo Amém Você tem recebido graças através do nosso programa? Então mande-nos o seu testemunho por escrito ou em vídeo de no máximo 30 segundos através do WhatsApp 11 957 71 23 29 Levante a sua mão e reze comigo olhando para Jesus Misericordioso Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Jesus Misericordioso disse a Santa Faustina Através de ti como através desta hóstia passarão os raios da misericórdia para o mundo Rezemos A oração de Jesus Misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue alma e divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você irá acompanhar a pregação que fala de um milagre estupendo de Jesus Um milagre contra as leis da natureza a multiplicação dos pães e peixes Deus também quer encher os cestos da sua vida com as ricas bênçãos do céu Fique comigo Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Marque esta data 3 de setembro Eu quero encontrar com você sua família e sua caravana na grande festa de aniversário do programa Encontro com Cristo que tanto tem ajudado a você O tema O tema Curai os enfermos Teremos a pregação de Ironi Espundaro Orando pelos enfermos Que a mão de Jesus toque sobre todos os enfermos E eles recebam o milagre A participação do conjunto Vida Reluz Cristo quer fazer em mim Uma obra nova E o meu coração Quer modificar Cristo quer fazer em mim E a minha pregação Porque eu quero abraçar você Meu amigo Minha amiga Dia 3 de setembro Venha participar do nosso louvor No ginásio municipal de Itapecerica da Serra Na avenida Dona Anila Rua da Delegacia Das 8 às 17 horas E eu estarei esperando por você É muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela avenida João Dias Continuando pela estrada de Itapecerica Por Pinheiros Venha pela avenida Rebouças Entre na avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade É só perguntar onde fica o ginásio municipal Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Eu quero convidar você Meu querido e minha querida Neste momento a levantar a sua mão Você que está nos acompanhando pela televisão Você que está aqui no santuário Você que está neste momento Em qualquer parte deste país Sendo inundado pela presença maravilhosa do nosso Deus Eu quero convidar você A entrar espiritualmente No santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E divina misericórdia No largo da matriz No centro de Itapecerica da Serra Para você ser mergulhado No amor maravilhoso de Deus E receber o remédio Que você precisa para o Espírito Para a alma, para o corpo Para todas as áreas da sua vida Por isso Por isso levantando as nossas mãos com fé Acreditando que o poder de Deus Está aqui presente Olhando para a capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia Juntos rezemos Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos a sua preciosa intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Antes de sentar Pegue a sua Bíblia Se você a tem aí Junto de você Levante a sua Bíblia Se você não a tem Levante a sua mão E repita comigo Esta é a minha Bíblia Não é um livro É uma pessoa Jesus Que se fez carne No ventre de Maria E veio por causa de mim Hoje novamente Vai falar Ao meu coração Ao meu coração E derramar Bençãos Milagres Para a minha vida Amém E todos digam amém Sentados em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Meus queridos e minhas queridas Nós vivemos em tempos difíceis Em todas as dimensões Diante de tantos problemas Que nos afetam Muitos estão perdendo A esperança diante da vida E a grande pergunta Que a maioria das pessoas Faz o que é que nós temos que fazer Abra comigo agora a sua Bíblia Abra comigo a Bíblia Aí em João No capítulo 6 Versículos 2 e 3 Página 1391 da Bíblia Ave Maria E aí está escrito Seguia a Jesus Uma grande multidão Porque via os milagres Que fazia em benefício dos enfermos Jesus subiu a um monte E ali se sentou com os seus discípulos Olhe para mim E procure neste momento Acompanhar o que eu vou falar Procure lembrar Este é o grande momento Onde o Senhor Ele quer pegar a sua atenção E Ele quer através da palavra Ele quer recriar você Nós meus queridos e minhas queridas Vamos abrir juntos As escrituras Amém? Amém Nós vamos abrir juntos Esta palavra viva que é uma pessoa E por isso você tem que ouvir Porque você estará sendo abençoado Curado, libertado Você estará recebendo aquilo Que você necessita Por quê? Porque Jesus Vai estar falando ao teu coração Amém? Nós acabamos de ouvir Que uma multidão Seguia a Jesus Porque via os milagres Que Ele fazia Ele subiu um monte E ali se sentou com os seus discípulos Neste momento o Espírito Santo Está transformando este santuário Neste monte sagrado Onde Jesus se assentou com a multidão Hoje nós somos esta multidão Que subiu o monte Diga Eu sou esta multidão Eu sou esta multidão Por isso curve a sua cabeça Repita comigo Pai Pai Coloca em meu coração Coloca em meu coração O desejo que tens de multiplicar bênçãos Em minha vida Eu creio em milagres Eu creio em milagres E hoje nós vamos falar de um milagre espetacular Hoje nós vamos falar de um milagre muito conhecido O milagre da multiplicação dos pães Onde nós aprendemos Três lições poderosas A primeira Fala da importância da confiança No poder de Deus Para realizar coisas impossíveis Meu querido Não deixe nada Fazer com que você coloque cercas Em volta da sua fé Deus já derrubou todas as cercas Deus já derrubou todos os muros Deus já nos deu a bênção que nós necessitamos E por isso nós temos que ser capazes De acreditar Que o nosso Deus é maior Do que os nossos problemas O nosso Deus é maior Do que a situação ruim Que talvez o mundo esteja vivendo O nosso Deus é capaz de mudar O curso da nossa vida E se nós acreditarmos Inclusive O curso da história Amém? É aquilo que nós vemos aqui No Evangelho da multiplicação dos pães Jesus testa os seus discípulos Diante de algo muito concreto Aí na sua Bíblia Em João no capítulo 6 Versículo 5 Na parte B Página 1391 da Bíblia Ave Maria Jesus disse a Filipe Onde compraremos pão Para que todos estes tenham o que comer? Repare A Bíblia diz que eram Cinco mil homens Se existiam cinco mil homens Com certeza Deveriam existir Quinze mil mulheres Amém? Amém? Sempre as mulheres são maioria E se tinha quinze mil mulheres Cada mulher deveria ter Uma, duas, três crianças Então talvez Nós tivéssemos Umas trinta mil pessoas Felipe Deve ter olhado Para aquela multidão Felipe deve ter pensado Jesus agora ficou louco Jesus Deve ter ficado louco O normal seria Parar a pregação Para que cada pessoa Providenciasse o seu alimento A reação de Felipe Seguiu a lógica humana Que nós seguiríamos Não podemos fazer nada Diante de tão grande necessidade Felipe Fez os cálculos Sem levar em conta A providência divina Nós também olhamos para os nossos problemas E nós nos esquecemos De que Deus está conosco Nós muitas vezes Olhamos para os nossos problemas Seja o problema espiritual Seja o problema emocional Seja o problema físico Seja o problema familiar Seja o problema profissional Seja o problema de relacionamento E imediatamente Nós deixamos que o nosso temperamento Nós deixamos que o nosso jeito Nós deixamos que a nossa raiva Nós deixamos que os nossos medos Nos dominem Foi o que aconteceu com Felipe Felipe olhou para aquilo que Jesus havia dito Com os olhos humanos Quantos dizem Tenho que encontrar solução Tenho que encontrar solução Para este problema É verdade Nós temos que encontrar solução Para os nossos problemas Porém É importante não perder a visão De que nós temos Deus Amém? Nosso Senhor Indica a necessidade de andar pela fé Isto é Nós temos que aprender a confiar em Deus A segunda lição É muito clara A generosidade libera milagres Para a gente E para os outros Diante dos bens materiais E preste muita atenção Porque nós estamos em um tempo de crise Diante dos bens materiais Nós podemos ganhar e gastar Somente para nós Isto é egoísmo Tendo dificuldade para ajudar o próximo E as obras de Deus Eu não posso ajudar alguém que precisa E não posso ajudar uma obra de Deus Outros têm pouco E imaginam que dando deste pouco Lhes faltará E existem aqueles que em qualquer situação Na abundância ou na penúria Creem no poder de Deus O Evangelho Meu querido e minha querida Mostra o valor desta atitude Através de uma criança Veja aí em João No capítulo 6 Versículo 9 Página 1391 Da Bíblia Ave Maria Está aqui um menino Que tem cinco pães de cevada E dois peixes Pão de cevada naquele tempo Era o pior pão Era o pão dos pobres E dois peixes Jesus com cinco pães Dois peixes Operou o milagre da multiplicação E como é que isto aconteceu? João 6,11 Página 1391 da Bíblia Ave Maria Está escrito Jesus tomou os pães E rendeu graças Repare meu querido e minha querida Olhe para mim Por que é que as vezes Os milagres não acontecem? Por que é que o mau humor Nos domina? Por que é que nós não vemos Muitas vezes as respostas de Deus? Por que nós não entendemos Este gesto de Jesus? Ele era Deus Mas Ele quis ensinar Aos seus discípulos Como hoje Ele quer ensinar A mim e a você O segredo para que Os milagres aconteçam Ele tomou os pães E rendeu graças Jesus está Nos ensinando A experimentar A conexão Que nós temos que ter Com o coração de Deus Ao invés de a gente ficar Reclamando Diante das dificuldades Jesus está Jesus está querendo Mostrar para nós Que a oração Tem que entrar No nosso dia a dia Tem que se transformar No pão nosso De cada dia E nós também Devemos aprender A orar Para tomar as nossas Decisões Diante da vida Naquela hora Que nós Nos sentimos Encostados na parede Naquela hora Em que nós Temos que decidir Se vamos para cá Ou para lá Antes de tomar a decisão Antes de a gente ficar Dando cabeçadas Na parede Antes de a gente Começar a reclamar Nada está dando certo Na minha vida Jesus está ensinando Para nós Aprenda antes de tomar Uma decisão Aprenda antes De começar O seu trabalho Aprenda antes De ir para uma consulta Para uma cirurgia Aprenda antes De assinar Um contrato Aprenda Aprenda Meu querido E minha querida Aprenda a pedir A luz de Deus Amém? Amém E por fim A última lição Não desperdiçar A graça recebida Da bondade De Deus Infelizmente Nós somos muito Rápidos Para pedir E muito lentos Para conservar E reconhecer Que Deus Nos abençoou Veja aí Em João Capítulo 6 Versículos 12 12 e 13 Página 1391 Da Bíblia Ave Maria Jesus disse Aos discípulos Recolhei os pedaços Que sobraram Para que nada Se perca Encheram Doze Cestos Quanta gente Dentro das igrejas Tanto católica Como evangélica Com o cesto vazio E como é que a gente Sabe que estão Com o cesto vazio Estão sempre Com a cara fechada Estão sempre Não me toques Estão sempre Cabisbaixos Estão sempre Achando que nada Dá certo Em sua vida Que todos Estão contra ele O verdadeiro cristão Meu querido E minha querida É aquele que reconhece Reconhece que já Recebeu o tesouro Que se chama Jesus Cristo Amém O verdadeiro O verdadeiro cristão É aquele Que se sente Que se O seu cesto Está se esvaziando Se coloca na presença De Deus Doze cestos Cheios É o símbolo Da plenitude Da benção Quando Deus derrama A benção Não é meio copo É copo Transbordando Amém Quando Deus Derrama a benção Meu querido E minha querida Não é pela metade Ele te dá a benção Total Amém Glórias a Deus Se o cesto da sua vida Se o cesto da sua vida Neste momento estiver vazio Meu querido Minha querida Permita que Deus Deus realmente dê a você A convicção Que este cesto já foi Já foi repleto Já foi repleto Este cesto já está cheio Diga comigo O cesto da minha vida Já está cheio Com a graça de Deus Amém Levante as suas mãos Deus maravilhoso e Deus bendito Do mesmo modo como Jesus te deu graças E aqueles pães E aqueles peixes Se multiplicaram Eu te dou graças Senhor Por cada uma destas pessoas Que está aqui neste santuário Cada pessoa que está nos acompanhando Pela televisão Eu te dou graças Senhor Porque agora os cestos estão ficando cheios Cheios Senhor Das tuas bênçãos Sim Eu creio Senhor Que as tuas bênçãos Estão se multiplicando Na vida de cada uma destas pessoas Que agora levanta os seus braços E te agradece Agradeça ao Deus Todo-Poderoso Agradeça porque o cesto Da sua vida está cheio Das graças de Deus Obrigado Senhor Porque tu és maravilhoso Tu és bendito Ó Rei da Glória Ó Deus Todo-Poderoso Eu te dou graças Pelos cestos cheios de graças Que estas pessoas estão recebendo Amém Bata palmas Mais forte as palmas Mais forte as palmas Mais forte as palmas Mais forte as palmas Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero agradecer a você Que neste mês de julho está nos ajudando A manter no ar o programa Encontro com Cristo Você que está fazendo até sacrifício Para dar a sua colaboração É graças a você que é tocado por Jesus Que nós estamos no ar Por isso, se você ainda não colaborou Com o nosso programa Colabore com o quanto você puder E é muito fácil Entre no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Você tem três opções Doação anônima Através de cartão de crédito Ou depósito bancário Através de cadastro Para você receber a minha carta mensalmente E você vai em qualquer banco E nas casas lotéricas E através do débito Se você puder optar pelo débito automático Você estará nos ajudando E você também pode telefonar De segunda a sexta-feira Das oito às dezoito horas Para ajudar especificamente Ao programa Encontro com Cristo 11 4667 4353 Este é o telefone Para quem tem amor Pelo programa Encontro com Cristo E eu sei Que você é uma destas pessoas Que está nos ajudando Ou vai nos ajudar Muito obrigado A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus Cristo Multiplicou os pães e os peixes E alimentou uma multidão Diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Peçamos por todos os pedidos Que você enviou E também a benção dos alimentos Abra as suas mãos Para que fiquem cheias Das bençãos do céu E oremos Jesus misericordioso Que nunca faltem os alimentos necessários Na mesa de cada uma Destas pessoas Que confiam No teu infinito amor Afasta o espírito devorador E conforme a tua promessa Dá o pão de cada dia Amém E agora com muita fé Vamos entrar na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Esta é a capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Vamos agora pedir a benção da água Para que não falte alimentos em sua mesa Hoje você vai usar esta água Para abençoar a mesa onde se reúne a sua família Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção para esta água Para que nunca falte alimento na vida de todos aqueles que confiam no teu amor E se colocam debaixo da tua proteção Deus maravilhoso Que as mesas que forem aspergidas com esta água Possam receber a abundância do céu Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar